Eu tenho uma opinião, eu quero saber a sua, depois fala a minha. Daqueles episódios lá da década de 90, que eles foram massacrados por todo mundo, o que você acha? Porra, tem alguns, eu até curto. Assim, eu gosto, por exemplo, de Deep Space Nine. Ah, do Star Wars, você está dizendo? Star Wars, Star Wars. Porra, cara, horrível. É. Meu Deus do céu. O Phantom Manance é um... Eu acho que, porra, eles deviam ter pensado melhor. Midi-Clorians, cara. De um dia que eles tiraram isso, pelo amor de Deus, cara. Midi-Clorians, meu Deus. Porra, como é que pode? Como é que puderam fazer isso? Mas você não gosta da... Vocês já viram que eles depois sumiram com os Midi-Clorians, né? Graças a Deus. Mas você não gosta da parte, vamos dizer assim, cinematográfica, do roteiro ou de tudo? Não, o roteiro horrível. O roteiro horrível. E queimaram os atores, né, cara? Porque o último é maneiro. Vou dizer que aquela cena antológica lá do Obi-Wan e o... Isso. E olha que ficou legal também no... A Revante Número 1, no... Ah, mas eu não gostei. Não gostou? Eu não gostei. Porque eles colocaram a batalha... Para mim tinha que ser a última coisa. Não, mas você sabe o que eu acho... Ah, podia ser a última coisa. Mas você sabe o que eu achei interessante, é... Ali, ele perde as esperanças. Ah, sim. A gente está fazendo spoiler aqui, mas, pô... Já tem um ano, mais de um ano, né? Então pode. Cara, ele perde as esperanças. E ali não é mais... Ali ele viu que perdeu... Perdeu. Exatamente. O amigo e o Padawan, né? Exatamente. Ali ele viu que um amigo dele morreu mesmo. Tanto é que ele fala para o Luke que matou e assassinou... O pai, né? O Young. É isso mesmo. Mas é muito legal. E aí eu achei essa parte poética, né? Do negócio, romântica, do negócio interessante. E a cena. Então o último salvou o negócio. Os dois outros, para mim, podem jogar fora, esquecem, refazem, pelo amor de Deus. Disney, refaça, pelo amor de Deus. Mas aí eu vou... Eu tenho uma opinião sobre isso aí. Eu vou falar para a galera. Vamos ver o que o pessoal acha. O que você acha? Aquele ali... Estava surgindo o tal do CGI, né? Não existia CGI, assim. E eu acho que o George Lucas, né? Ele fez o seguinte. Eu acho que ele foi muito importante, cara. Sabe por quê? Porque ele falou assim, cara... A gente tem o Star Wars, que tem uma massa... Um fandom gigante. É verdade. E é o momento da gente testar esse negócio. Entendeu? É. Porque, assim, é um negócio feio, horrível e tal. Mas eu acho que é por conta dele ter arriscado... Não, mas assim, a parte de gráfico, etc. Eu não critico muito. Eu nem critiquei. Eu acho o roteiro horrível. Ah, o roteiro mesmo. Meu Deus. Porque tem gente que não gosta do roteiro mesmo. Que história bizarra. É, isso aí, sim. Assim, caraca, coitado do garoto... Do Anakin pequenininho, cara. Sim. Porra, podia explorar o bichinho tão melhor do que foi. Ah, sim. Na parte do roteiro, é verdade. E aí, cara, depois... A garota já tem 200 anos de idade. O Anakin é bebê. Depois eles se pegam. Sabe? Caraca, os dois, eles estão se pegando, maluco. Uma doideira total. Você tem 200 anos, eu tenho 15. Porra, então... É, não. Essa parte aí, eles se perdem mesmo. Mas nessa parte, o pessoal bate muito na parte dos efeitos. Aí, na parte dos efeitos, cara, eu acho que ele fez um negócio super legal. Eu não acho. Eu não acho que realmente esse negócio. Que ele usou a base ali pra poder... Cara, vamos testar isso aí. E eles testaram... Eu vou dizer, eles testaram antes. Você tem a versão remasterizada. Isso, tem a remasterizada. Que eles botam o Jabba no negócio, em cima daquele cara, né? Isso, eles dão uma mudadinha, né? Eles dão uma mudadinha. Eles pegam o tiro preto, né? Aquela parte da cola do filme. Eles fazem direito. E já começam a utilizar isso na remasterização. Com certeza. E assim, ficou legal. Então, eu acho que eles deram uma abusada depois. Mas eu não critico. Eu acho que é interessante porque o Star Wars é isso. Eles testaram muitas tecnologias. Eles inventaram muitas tecnologias. E é isso que mudou a história no cinema de ficção científica. Até o próprio THX, né? Sim. E o Jay Jacks, do George Lucas. E aí, eles usam o fandom, que é muito grande, né? Eles têm um apoio. Acaba tendo um apoio. Por mais que tenha crítica e tal, tem uma massa apoiando. Deixa eu falar aqui, Luiz Silva... Cara, não estou me contradizendo, não, cara. Eu acho que o Star Trek é muito mais científico do que o Star Wars. O Star Wars não tem nada de científico. O Star Wars... O lance, para mim, do Star Wars é a história que é contada. O jeito como ela é contada. Agora, na parte científica, cara, não tem nem comparação. O Star Trek é um negócio profético até, né? Se você olhar alguns episódios ali, né? Não, e assim, tem todo um contexto social também, né? Sim. O Jay Goldenberg era um cara que foi perseguido pelo macartismo, entendeu? Para quem não sabe, as pessoas que eram de esquerda, elas foram presas e perseguidas nos Estados Unidos, principalmente os cineastas, etc. E o Jay Goldenberg era canadense, lembrando disso. Então, ele colocou uma mulher negra num papel fundamental. Quebrou várias coisas. Quebrou várias barreiras ali. Por quê? Porque podia, né? Você estava em ficção científica. Então, em ficção científica pode tudo. Exatamente. Entendeu? Ele usou como pano de fundo para várias questões sociais ali. Acho que o mérito do Star Trek é exatamente isso. Não só ter a ciência de Star Trek, tem até uma série sobre isso. Além da ciência de Star Trek, você tem a própria questão social ali, né? Que ele traz vários problemas de uma forma fantasiosa dentro de uma ficção científica. Mas são várias analogias impressionantes, assim. E que foram muito importantes para a história do cinema. A história da TV também, né?